Inicio a minha fala com a tristeza, pois hoje a minha cidade, Rondonópolis, lá no sul do Estado, está bastante triste, principalmente a comunidade universitária da Universidade Federal do meu Estado. Quero registrar aqui com muito pesar o falecimento do professor Antônio Gonçalves Vicente, o professor Tati, que tinha apenas 61 anos. Ele lecionava na Universidade Federal de Mato Grosso e estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, há aproximadamente uma semana devido a uma infecção. Ele era professor de matemática e era uma pessoa muito dada, tranquila, gostava muito da militância política. Ele, que foi um fervoroso defensor à época do PT, também era casado e deixa cinco filhos. era também um árduo defensor da educação. Muito querido por todos, todos os acadêmicos, colegas docentes e também pela população como um todo. A família do professor Tati, eu quero deixar aqui as minhas condolências e que Deus possa confortá-los nesse momento de muita tristeza. O professor Tati, seu presidente, também integrava a comissão que vem trabalhando com muito afinco em favor da emancipação do campus de Rondonópolis para a criação definitiva da Universidade Federal do Cerrado ou a Universidade da região sul de Mato Grosso. Era um sonho acalentado, mas que, infelizmente, muito mais por questões de burocracia, ele não conseguiu ver a criação da Universidade Federal da região sul de Mato Grosso com sede em Rondonópolis, mas que, com fé e muita esperança, acreditamos que acontecerá em breve. Estamos lutando muito por isso. Todos nós aqui, eu, o senador Blaire, o senador Medeiros, a bancada federal como um todo, apoia, já que o campus de Rondonópolis é o campus mais antigo da Universidade Federal, é um campus que já concluiu todos os seus projetos e que está apto a ser uma universidade. E com compromisso, tanto por parte da reitora atual, Maria Lúcia, também do próprio ministro Mercadante, que já recebeu o projeto, que já aprovou esse projeto e agora dependemos, então, da presidente Dilma mandar esse projeto aqui para o Congresso. Eu tenho certeza que tão logo ela mande o projeto da criação da Universidade Federal de Rondonópolis. Todo o Congresso aqui nós aprovaremos de forma bastante rápida. Quero dizer que também, inclusive nessa linha, estou trabalhando muito para a criação do curso de medicina na única região em desenvolvimento do Estado, uma grande região, que é a região do Araguaia, e que não temos ainda o curso de medicina. Já conseguimos aprovar o curso em Rondonópolis, o curso é na Universidade Estadual em Cáceres, na Universidade Federal em Sinop, em Cuiabá e também na cidade de Vazia Grande. Mas a única cidade, Barra do Garça, que é a cidade polo de toda aquela região, que é a região, seu presidente, que é uma nova fronteira agrícola, com mais de 2 milhões de hectares, e a criação desse curso não só vai atender a essa população que está crescendo rapidamente, de Mato Grosso, como vai atender também a população do Goiás e até parte de Tocantins. Por isso, é importante essa luta que estamos desenvolvendo para a criação do curso de medicina na cidade de Barra do Garça. Essa luta, nós não vamos aqui perder tempo. Vamos ser intransigentes, como também estamos cobrando também do ministro, que liberou os recursos agora para a conclusão das obras do contorno viário de Barra do Garça, porque passa pelas três cidades, Barra do Garça, Pontal do Araguaia e Aragarça, que são três cidades vizinhas. Pontal é porque há ali o encontro dos dois rios, o rio Garça com o rio Araguaia, e hoje a BR-158, a BR-070 e ainda a MT-100 passa pelo centro dessas três cidades, causando um grande transtorno. Claro que no passado, há 40, 50 anos, foi muito importante a BR chegar, fazer ali o encontro, porque com isso promoveu o desenvolvimento da região. Só que hoje, com o crescimento das cidades e principalmente com o volume de caminhões, de carretas, bitrens, treminhões, são mais de mil que passam diariamente naquela cidade, já não suporta mais esse trânsito infernal, causando acidentes e, claro, causando também muito desgaste, porque hoje são ruas, são avenidas. A avenida principal das três cidades é exatamente o encontro das três BR. Por isso a gente tem lutado tanto aqui. E quero também, senhor presidente, aqui saudar e parabenizar o nosso presidente Renan Calheiros, que juntamente com todos nós aqui, a semana passada, aprovamos na última quinta-feira o projeto de lei número 50, que regulamenta os planos de assistência funerária. Eu quero agradecer o presidente por ter atendido ao apelo que fiz, juntamente com o senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB nesta casa, para que a matéria entrasse em pauta na votação na quinta-feira. Esse projeto de lei número 50 é de autoria do deputado Mendestami, companheiro que fui com ele parlamentar, deputado federal, muitos anos, também um parlamentar competente do PSDB e que já tive a oportunidade de cumprimentá-lo quando aqui esteve acompanhando a votação na quinta-feira. Por isso é importante dizer, senhor presidente, que estamos aqui a elogiar um parlamentar do PSDB, sempre tenho dito, os partidos são instituições, às vezes se acusa tanto um partido e, na verdade, quando tem problemas, não é o partido, são as pessoas do partido, assim como também temos que elogiar as boas pessoas dos todos, dos diversos partidos que temos aqui nessa casa. Por isso, eu queria também aqui ainda cumprimentar os meus amigos lá do Mato Grosso, o Castilho com a sua esposa, a dona Dalva da Silva e o seu filho, Rafael Silva, proprietários da funerária Rononópolis, que me ligaram insistentemente para que eu defendesse aqui esse projeto. E ainda o meu amigo Baldo Tolentino de Barros, que é proprietário da União Familiar, mas proprietário da funerária mais antiga da nossa cidade, a funerária São José. E ele hoje um grande empresário, inclusive da Universidade Federal de Mato Grosso, que eu tenho certeza também que hoje está triste pela perda do companheiro Tati. E ainda quero cumprimentar o Nilson Martins, da funerária Dom Bosco, da nossa cidade, da nossa capital, que também é um grande empresário e que acompanhou, estiveram engajados nesses projetos, que busca tirar do mercado os maus profissionais, que se aproveita da morte de um ente querido para desrespeitar os direitos do consumidor, que se aproveita de uma situação como essa para agir de forma até covarde. Agora, com a aprovação desse projeto, e esperamos que a presidente Dilma Rousseff possa sancionar o mais rápido possível, hoje à noite mesmo teremos uma reunião de líderes lá no Palácio do Planalto, e já vou pedir a prioridade no sentido de análise e aprovação desse projeto por parte da Presidente da República, aliás, a sanção desse projeto por parte da Presidente, já que ele saiu da Câmara dos Deputados, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e aprovado aqui sem nenhuma modificação no Senado da República. Isso tudo com a forma de valorizar essa atividade tradicional necessária, que ela tenha a sua organização baseada em lei para poder permitir com que, com isso, tenha estabilidade os empresários e possa prestar um bom serviço a toda a população. Um outro assunto que quero trazer aqui a essa tribuna, Sr. Presidente, diz respeito ao desenvolvimento nacional. Em verdade, a criação de condições adequadas para que a nossa nação possa crescer, se desenvolver e, acima de tudo, gerar oportunidade para todos, através da criação de emprego e também da melhoria da competitividade, tanto interna quanto externa. Nesse sentido, na semana passada, aconteceu em São Paulo o Seminário Setor Portuário, Desafios e Oportunidades, promovido pela Secretaria Especial de Portos, comandada pelo ministro Helder Barbalho, em conjunto com a revista Carta Capital, que eu quero, inclusive, aqui parabenizar o ministro Helder Barbalho, pelo pouco tempo que está naquela secretaria, com status de ministério, mas tem sido um ministro ágil, buscando as soluções, principalmente vencendo a burocracia e já conseguindo colocar, depois dessas audiências, esses portos em licitação na nossa região. O objetivo do evento, de grande relevância, foi o de levar aos investidores informações sobre o próximo leilão de áreas para terminais portuários e outras alternativas de investimento que está marcado para o próximo dia 31 de março. Nesse leilão estão previstas a oferta de seis áreas para terminais no Estado do Pará, todas elas destinadas a escoar a produção agrícola do Centro-Oeste, principalmente do meu Estado, o Estado de Mato Grosso. Hoje, a melhor forma para que a gente possa exportar os produtos produzidos na região norte de Mato Grosso, a partir da região de Lucas, Sinop, Sorriso, para frente, Matupá e outras tantas cidades que também estão aumentando muito a sua produção, é exatamente através dos portos do norte. Então, tanto estamos lutando para que essas concessões sejam feitas o mais rápido possível lá no Estado do Pará, como também lutamos pela conclusão da BR-163 no Estado de Mato Grosso e agora queremos ver a conclusão da BR-163 no Estado do Pará. Aliás, os dois Estados são irmãos, dividem. Nesta região norte é muito importante a conclusão da BR-163 e já no Maraguaia é muito importante a conclusão da BR-158 no meu Estado, porque no Estado do Pará essa BR já está pronta. Já conseguimos agora a conclusão de Vila Rica até a divisa, falta apenas 70 quilômetros que estão sendo concluídos agora e depois um desvio que acontecerá lá na Reserva Maratossede dos índios chavantes que entenderam, junto com a FUNAI, que não deveria mais a estrada passar por dentro da Reserva, Reserva essa, Sr. Presidente, criada depois que já funcionava uma estrada federal há mais de 40 anos. Mas não vamos aqui criar dificuldades porque temos certeza que com esse desvio também tem os males que vêm para bem, porque com isso vamos beneficiar cinco outras cidades pequenas passando a BR mais próxima. No futuro, quem sabe, com certeza, os próprios índios estarão lá a reivindicar que se faça também esse trecho hoje existente. E as dificuldades no escoamento da produção brasileira e o consequente déficit na capacidade portuária do país mostram claramente a necessidade de investimentos no setor, especialmente diante do avanço do agronegócio. Os números são sempre superlativos diante da nossa extensão territorial. O Brasil tem hoje 37 portos públicos e 176 terminais de uso privado com capacidade de oferta de 1,43 bilhão de toneladas ao ano de operação. Entre 2003 e 2014, Sr. Presidente, a demanda portuária cresceu 70% no Brasil. Olha, estamos falando que o Brasil passa por crise, mas nesta área nós estamos tendo uma expansão muito grande, porque com mais capacitação, com mais infraestrutura nos portos, claro que nós teremos mais celeridade, diminuiremos o custo do Brasil, que hoje é o grande impeditivo, porque o produtor lá no Mato Grosso produz uma saca de milho e até levar na exportação lá no porto, o frete é duas vezes mais. Ou seja, o maior conteúdo é o custo da logística e não o custo da produção. E nós temos que pagar esse custo, tanto para importar os nossos insumos, como também para depois levar os produtos até os portos. E por isso a nossa expectativa é de crescer ainda mais 103% nos próximos 25 anos. Então, Sr. Presidente, a conclusão é de que há um déficit que precisa ser suplantado com muitos investimentos e, consequentemente, grandes oportunidades, mesmo neste momento de crise. Essas seis áreas a serem ofertadas em Leilão, de acordo com a Secretaria Especial de Portos, receberão investimentos de R$ 1,464 bilhão em obras e novos equipamentos. Além disso, as empresas pagarão R$ 301 milhões, ou seja, quase R$ 302 milhões em arrendamento à companhia DOCAS do Pará ao longo dos próximos 25 anos. No momento desse, de muitas dificuldades, Sr. Presidente, eu vejo que o investimento em infraestrutura e logística como essenciais ao Brasil, fundamentalmente para a superação deste momento. Já disse isso aqui e volto a frisar, somente investimentos em infraestrutura e numa boa logística é que será possível o Brasil retomar o caminho do crescimento a curto prazo. Como presidente da Frente Parlamentar de Logística em Transporte e Amazenagem, estarei na próxima quinta-feira, dia 3, agora, participando de mais um novo seminário, desta vez lá em Belém, Belém do Pará, capital daquele Estado, para seguir discutindo o aperfeiçoamento, o projeto de desenvolvimento do segmento portuário brasileiro. Posteriormente, no dia 8, o seminário acontecerá também no meu Estado, na cidade de Cuiabá. Desta forma, Sr. Presidente, então vamos estar mostrando para o Brasil, como mostramos em São Paulo, agora em Belém, onde serão os portos naquele Estado, e depois também Mato Grosso, onde tem a maior carga, o volume em todo ele praticamente está no Mato Grosso para fazer a exportação. Então, estaremos mostrando essas oportunidades aos empresários que queiram investir nesses portos do Pará, que interessa também, como eu já disse, muito a Mato Grosso. De forma, Sr. Presidente, quero dizer que estamos enganjados firmemente na busca da melhoria da logística nacional. É importante para o nosso país, é fundamental para o meu Estado, que, em verdade, muito produz, mas continua sofrendo com a falta de alternativas mais viáveis e competitivas para escoar a nossa produção. E eu não falei aqui, Sr. Presidente, da questão mineral. Nosso Estado, Mato Grosso, nós não temos ainda nem 1% da nossa capacidade mineral explorada. Praticamente, o que se explora hoje lá é o garimpo de diamante e ouro. Mas as reservas minerais de toda a natureza, inclusive todas elas já pesquisadas, a Votarantim, inclusive, está agora para fazer um investimento de alguns bilhões lá na BR-174, em Colniza, naquela região. E o que a gente precisa é construir a estrada. Com a estrada chega o progresso, chega o desenvolvimento. A agricultura já está chegando também naquela região, uma região nova, que será outra fronteira agrícola do Estado de Mato Grosso. Por isso que nós, da bancada federal aqui, unimos todos, todos os parlamentares, os três senadores, como os oito deputados federais, e fizemos a nossa emenda impositiva exatamente para a BR-174. Essa BR-174, que liga, então, a cidade de Juína, a Colniza, indo até Vilhena, essa estrada, ela é fundamental, como eu disse aqui, para o desenvolvimento desta região. E já está aprovado, foi o maior valor, são 174 milhões aprovados no orçamento. Quero dizer que esse projeto começamos no governo passado. O governador Silval Barbosa conseguiu, junto à presidente Dilma, a federalização desse trecho, uma coisa imédita, e conseguimos a federalização, trabalhamos junto isso, conseguimos licitar a obra, foi liberado parte do recurso, portanto, é obra já licitada, contratada, só cabe agora ao atual governador dar dinamismo, ou seja, celeridade nessa construção. Ele já deu ordem de serviço de dois ou três trechos, e a gente espera que, este ano, a gente possa avançar muito também nessa estrada. Aliás, construir estradas no Mato Grosso é a certeza de que o mundo e o Brasil vão poder exportar mais e o mundo terá alimento com um custo muito barato, porque a produção de soja, a produção de carne hoje no Mato Grosso é um custo relativamente barato em relação às outras regiões do país. Nós temos, nesta região que estou dizendo, a ração mais barata do Brasil, porque lá está exatamente o produto farto, o subproduto é aproveitado para a ração do gado, suíno, bovinos, enfim, toda a produção de carne da proteína animal. Então, eu quero encerrar aqui, Sr. Presidente, e convidá-los, convidar todos aqui para ir lá em Belém, agora no próximo dia 3, e no dia 8 também, lá no estado de Mato Grosso. Eu gostaria de convidá-los para que fosse lá conhecer o nosso Pantanal, aproveitar para conhecer toda aquela beleza. O Senado, inclusive, já convidei aqui a Comissão de Desenvolvimento Urbano, já que nós temos o investimento do SESC Pantanal. O SESC é uma área de mais de 112 mil hectares, onde é uma grande reserva. As universidades estão lá fazendo pesquisa, estudando, além de ser uma área de lazer bastante do ecoturismo. Esta semana, agora, abrimos novamente a pesca no Mato Grosso, portanto, aqueles que gostam de pescar, que gostam de conhecer a vida da natureza, é uma boa oportunidade. Neste evento que teremos agora, no dia 8, promovido pela Secretaria de Portos, em conjunto com a Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, e também a Comissão de Infraestrutura, que eu vou estar propondo agora, na quarta-feira, para que a gente tenha, junto lá, no Mato Grosso, essa audiência pública. Muito obrigado.